Ah, vamos ganhar isso! Hum, delícia! Se a gente fizer aquele penteado estiloso que prende aqui atrás, só um... Olha só! Gente, como assim? Ele tá indo embora! Oi, galera Kids Fun! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui começando o vídeo em um lugar diferente, porque nós recebemos a missão, novamente, de... Cuidar do afilhado da Rafa, o Henrique! É isso mesmo, galera! Sua tia vai sair, não é isso? É isso, gente! Ela pediu pra gente tomar conta do Henrique, e ele já tá com um aninho, já tem bastante tempo que a gente gravou o primeiro vídeo, né? Ele era um nenenzinho, ele continua um bebê! Só que ele cresceu! Cresceu, agora ele anda, agora ele grita, eu escuto ele gritando quando eu li pra minha tia, ele... A gente nunca cuidou dele enquanto ele andava, ele ainda não andava, ele só, né? Engatinhava um pouquinho, agora ele anda, e aí? Ele anda e ele corre, ele pega coisas e bota na boca! E isso é um problema, a gente vai ter que cuidar, vai ter que ter muito cuidado, e a gente sabe que vocês adoram esse vídeo! Então a gente resolveu gravar esse dia pra vocês, e se você quer assistir... Se prepare e vamos dançar! Então, gente, já deixa muito like! A nossa meta de like pra esse vídeo é 100 mil likes, porque a gente sabe que vocês amam, e dá muito trabalho gravar e tomar conta de uma criança! É isso aí, então dá muito trabalho mesmo, deixa a meta de 100 mil likes, e já se inscreve aqui no canal pra não perder nada, não perder vídeos assim, irados, né? É isso aí, galera! Torçam por nós, que a gente consiga! Agora eu tenho um pouco mais de experiência, não sei se muita, mas acho que tenho, e vamos ver como vai ser cuidar dessa criança! Pois é, gente, ele tá andando, né? Dá um pouco de medo, mas eu acho que vai dar certo, hein? Tomara que dê! Chegamos, galera! Vamos lá! Toca aí! Vamos ver, Henrique! Olá, turminha! Turminha, sempre atrasada, minha turminha! Olha só quem tá aqui! E aí, Henrique? Henrique! Ele já tá saindo! Olha só! Gente, como assim? Ele tá indo embora! Henrique não! Henrique! Henrique, volta! Henrique, volta! Então, gente, a Xiomara vai sair, né? Pra onde você vai, Xiomara? Eu vou no médico! Vai demorar? Um pouco, um pouco! Não demora muito! Ali, a criança caiu! Olha ali! Olha aí! Não, 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 não! Passou, 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 passou! Ai, Ju! Passou, pega o brinquedo, pega o brinquedo! Pega o brinquedo, pega o brinquedo, o brinquedo aqui, ó! Ó, gente, chega já! Já começa, galera! Já começa a ansiedade aqui, ó! Não, maticou, maticou, hein? Maticou, hein? Ele tá com sono! O que a gente tem que fazer, basicamente, é só tomar conta dele. Porque agora ele anda, né, Xiomara? Ele anda! Agora ele anda! A gente não sabe o que tem que fazer. Ele pega as coisas e fala com a boca. Olha só, ele anda, mas não toma banho sozinho, não come sozinho ainda, né? Tem que falar com a tropinha! Então dá tchau pra mãe! E dá oi pra prima, pra dinzinha! Dig, 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 dig! Ele tá vendo com a câmera! Eu devia pra caramba! Vamos brincar, então, com o Henrique! Vamos começar a tomar, pode ficar à vontade, pega a sua bolsa! Tá, eu vou pegar meus sapatinhos e vou embora, tá, gente? Fica à vontade! Troca a fralda que ele acordou quase agora! Biscoito, suquinho... E ele tá tentando beber água, não tem água. Ah lá, botar água na mamadeira pra ele beber água. Então vamos fazer isso agora, tadinho. Então tá, meio dia ele tem que almoçar pra gente, não esquece. A gente pode sair com ele, Xiomara? A gente tava querendo dar uma volta. Pode, tem o boleto embaixo, tem a rua, pegar um solzinho e vamos. Tá. Então a gente leva. Tá. Vamos, deixa eu pegar meus sapatinhos e tô indo embora, tá? Tchau, gente, tô indo, hein? Tchau, Xiomara. Tchau, meu príncipe! Dá um beijo, minha mãe! Tchau, delícia! Se comportem, cobra 10 todinhas ainda, hein? Tchau, gente, vai com Deus. Tchau, Xiomara. Qualquer coisa me liguem. Calma, Henrique, aguinha, 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 aguinha. Ele que tá indo atrás da mãe. Já era, já foi. Eu parei ele aqui com a água. Ele tá tomando a água toda. Ele tá. Então, gente, ele tá aqui, ó. Ele gostou muito da minha chave, então usando o poder da minha chave, eu vou trazer ele até aqui. Ele gostou muito da chave. Então, a chave, a gente usa essa chave pra controlar o Henrique. Olha só, se eu viro a chave pra cá, ele vira. E se eu viro a chave, ele vira de novo. Ele gostou muito da sua chave. Não, tá tudo bem. Ele quer chorar porque eu não tô dando a chave pra ele, eu tava brincando. Amor, você não acha que deve ver se a fralda dele tá suja? Isso, vamos ver se a fralda dele tá suja. Vamos trocar, vamos botar uma roupa nele, maneira. Fazer um penteado nesse cabelo, ó. Se a gente fizer aquele penteado estiloso, que prende aqui atrás, só um negocinho. Malheira. Será que é o meu cara? Tipo, tipo o Thiago York, né, eles vão pentear. Isso, isso, a gente pode fazer isso. Boa ideia, faz aí de novo pro pessoal ver como é que vai ficar. Vai. Eu não tô com a fralda. Eu lembro que a gente tava criança, eu vou fazer essas coisas, véi. Olha só, se a gente lançar, tipo assim, o Thiago York. Ele tá cantando, ó. E ele não tem que comer, não? Ah, agora não, né? Poxa, ele acabou de acordar, será que tem que comer? Não sei, a gente não perguntou isso pra Silmara? Vai dar água. Ele tá atacando o celular pra cima. Tá, tá. Água, acho que a gente consegue manter ele só com água, até a Silmara chegar. Não, tem que dar o moço que a Silmara falou. Segura. Gente, ele segurou! Ele segurou, ó lá. Olha! Ele já tá muito esperto. Vamos trocar, então, ele? Vamos. Vamos levar ele lá pro quarto dele, vamos pegar ele aqui. Não, ele reclamou. Calma, vai, tá de novo, tá de novo. Ah, não, ele tá fazendo barulho no carro. A gente não tá sabendo identificar o que esse som significa. É o carro, é o carro. Tá, vou tentar pegar ele. O que é isso que ele pede? Vou tentar pegar. Vai, pega, pega. Eita, eita, eita. Peguei. Ficou. Então vamos. Ih, tá batendo palma. Parabéns pro Henrique. Parou. Parou. Vamos lá levar. Bom, então é isso, galera. O Rafa agora vai ver se tem que trocar ele pra ver se ele tá sujo, porque a gente vai ficar brincando com ele um tempo, né, até a sua hora voltar. Então, ó. Segura ele aí pra eu ver se tem uma roupa bonita pra ele. Eu não sei onde ficam as roupas dele, mas ele não pode cair da cama. Ah, então é melhor tirar ele da cama. É melhor botar no berço, né? É melhor botar no berço. Vem cá. Porque vai que ele cai da cama. É, melhor deixar ele aqui. Fica aí, Henrique, que a gente vai procurar, tá? Beleza? Faz assim. Ainda não. Fica olhando ele. Deixa eu ver se é. Tô olhando pra ele, tô cuidando aqui dele, ó, gente. Aqui, olha, tem várias roupas legais. Achou? Achou? Olha. Ele tá querendo pular o berço, amor. Ele tá querendo pular o berço aqui. Olha só, olha só. Olha só. Meu Deus. Henrique, não pode fazer isso, cara. Olha, ele tem um short cool. Vamos mudar esse short nele? E de surfista? Aham. Vamos. E a blusa? Ele fica querendo pular. Vamos mudar essa blusa do incrível? Olha que incrível. Bebê incrível. Maneiro. Com esse short cool? Vamos. Vamos, então vem Henrique pra gente te trocar. Vai, siga aí que eu vou te dar. Pega aí, pega aí ele. Vem Henrique. Vamos sair daqui. Isso aí, garoto. Tira a roupa dele agora. Não, você que vai fazer isso, tá bom? Não, você, você, fio. Vai, bota ele deitado aí. Vai, tira a roupa dele. Olha, gente, o look do dia do Henrique vai ser esse aqui. Bebê incrível. O look dele eu gostei, hein? Estiloso. Senta aqui um pouquinho, tá? Levanta a mão. Levanta. Isso. Não. Aí, isso aí. Aí. Boa, garoto. Boa. Boa, Henrique. Boa, Henrique. Henrique. Vamos lá botar agora a cabeça aqui. Mas você não viu se a fralda dele tá? Mas eu vou ver. Primeiro eu vou botar essa aqui. Não tô conseguindo. Nossa. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, bracinho, 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 Henrique. Bracinho. Nossa, é muito difícil, gente. Da outra vez foi mais fácil. É porque ele tá maior, né? Nossa, ele não para de se mexer. Ele tá maior e não para de se mexer. A Rafa ali tá trocando a roupa dele, tá sendo difícil, né? Olha, a gente precisa colocar o outro braço, tá? Solta aqui, solta aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho, tá? O outro braço. Isso. Muito bem. Você vai se tornar agora um bebê incrível. Um bebê incrível. Olha, agora ele é um... Incrível. Bebê. Eita, eita. Tira esse negócio daqui. Ele pegou o microfone. Agora vamos trocar ele. Pega aí uma fralda. Cadê? Olha, ele tá em pé na cama, ele tá em pé na cama. Olha, olha. Aqui, peguei a fralda. Eita, canta na música dos incríveis. Ele tá? Tá. Conseguiu, amor? Tô quase. Conseguiu trocar? Tô quase. Aí, ó. Aí joga, ela chega fora. Joga essa fora. Eu vou jogar. Só mais que não ficou muito bom. Pera aí, Henrique. Ajeita ele aí, amor. Eu vou fazer uma fralda cintura alta. E o penteado que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer ainda. Pera aí, deixa eu fechar o body dele. Então vamos botar o short. Olha que lindo! Vamos botar o short. Vai, dois, três, e... Opa! E, amor, você já quer aproveitar já pra dar uma volta já com ele? Logo, porque enquanto o sol não tá muito forte, né? É, mas vamos fazer o penteado nele, né? Ah, a gente faz o penteado e depois dá uma volta com ele na rua. E daqui a pouco já deve estar na hora do almoço, mais ou menos. Então a gente vai fazer isso, galera. Fazer o penteado nele, né? E dar uma volta na rua. E esse é um short cintura alta. Olha só. Grandão, bem surfista que ele ficou lá. Bem surfista. Bom, então a gente precisa achar uma xuxinha pra fazer o penteado nele. Tu tem aí? Tu trouxe? Não trouxe xuxinha, mas a gente pode pegar mais coisa da Isabela. Ah, boa ideia. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos. Vem. Vem, Henrique. Vem atrás de uma xuxinha. Bota ele no chão aí. Melhor ele no meu colo. É? Eu acho. Você acha melhor ele no colo? Será que a gente pode entrar aqui? Tá fechado. Não sei. Vamos entrar. Quarto, irmã. Não pode bagunçar. Não pode bagunçar, hein, Henrique. Xuxinha. Fica olhando o fio. Tô procurando. Aqui, achei. Achou? Achei. E é azul ainda. É azul, combina com ele. Vai combinar mais, vamos. Então vai. A gente tá aqui, eu tô sendo o câmera, filmando isso tudo acontecendo. E a Rafa vai fazer o penteado nele. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver. Gente, a gente tá tentando fazer o penteado igualzinho do Thiago e Orque. Pra ele ficar um bebê estiloso. Não, não bota na boca, Henrique. Senão eu não vou deixar pegar mais nada. Eu não sei se a mãe dele vai dar certo. Será que vai dar certo? É, eu não sei. Mas eu também não sei se a mãe dele vai gostar muito, né, desse penteado. Que é um penteado bem estiloso, é diferente. Cadê, cadê? Calma, calma. Tô ansioso pra ver. Olha só. Ah, ficou bem estilosão, pô. Deixa eu ver, deixa eu ver. A Rafa não para de rir. Ah, gostei. Gostei, ficou estiloso, Henrique. Agora o Henrique já tá pronto então pra sair, pra dar um rolé. Tá pronto, olha só como ele tá. Por que você vai chorar? Por que eu peguei o negócio da sua mão? Não precisa chorar por causa disso. Bota ele no chão, melhor. Vamos botar no chão, vem cá. Fica no chão. Vai pro chão. Vai brincar aqui, brinca um pouquinho. Vou brincar, Henrique. Aqui, ó. Tem um... A Rafa não para de rir, porque o Henrique tá super estiloso, olha lá. Ai, não, mas tá lindo. Eu quero um print dessa parte, ó. E, galera, eu sempre quis fazer alguns testes com bebês pra ver se eles sabem o nome deles, se eles se conhecem, se ele já... O Henrique já tem um ano, mas eu não sei se ele sabe que o Henrique é o nome dele. Será que se a gente chamar, tipo, ele de Luiz, será que ele vai atender? Vamos ver. É uma boa ideia, vamos fazer um teste, vai. Faz um teste aí. São vários nomes aleatórios. Luiz! Ele olha, viu? Chama ele de outro nome. Vamos lá. Gustavo! Gustavo! Olha ele! Vamos ver, Henrique. Calma, calma. Calma aí, calma aí. Vai, vai. Henrique! Henrique, vem cá! Ué, pelo nome dele não tem... Vamos ver de novo, ó. Henrique! 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 Pode ser que ele não esteja me dando confiança, né? Mas vou chegar mais perto. Olha só pra mim. Henrique! Henrique! Luiz! Ele não tá atendendo nenhum nome. Não, o nome dele é Henrique. Ele sabe que o nome dele é Henrique. Será que ele sabe mesmo? Sabe, poxa. Mas ele atende por outros nomes. Acho que... Eu não sei com quantos anos a criança já fica, tipo, esse é o meu nome. Ou, às vezes, pensa assim, ai, chamou com uma entonação, porque eu tô chamando todos com a entonação, acho que eu tô chamando ele. Tipo assim, Henrique! Gustavo! Parece que eu tô chamando. Aham. Ah, entonação, né? Entendeu? Pode ser a entonação também. Tipo, Paulo! Aí, Henrique é a mesma entonação. Mesma entonação. Henrique! Henrique, vem cá! Então, amor, daqui a pouco vai estar na hora do almoço. Eu acho que a gente deve passear com ele. Então, vamos lá levar ele pra passear. Pra ele sair um pouco mais, assim, cansado, né? Pra gente voltar e dar o almoço pra ele. Almoço e esse, a Mara sempre falava que ele dormia depois do almoço, né? É, ele dorme depois do almoço. E esse, a Mara, às vezes, até voltou, não é? Isso, é até melhor pra gente. Então, é isso. Vamos levar ele? Vamos, vamos lá. Olha só, tem um negócio aqui, galera, que eu dei pra ele. Vou mostrar pra vocês. Já me mostrei, pessoal, o seu negócio. Vem, Henrique, aqui, ó. Seu carrinho. Aqui, ó, Henrique, ó. Henrique, olha a cara dele, que felicidade. Entra no seu carrinho. Vem cá. Tá, ele não veio. Então, a gente vai... Ah, porque esse negócio, o pai dele coloca aqui, ó, no carrinho. Né? Ele faz assim, ó. Eu já vi ele usando assim. Aí ele coloca. Aí o Henrique fica dirigindo o carrinho. Né? É, isso aí. Mas ele tá tentando... Ele tá tentando entrar no carrinho. Será que é isso? Acho que é. Bem, Henrique, vamos entrar no teu carro, entendeu? Pra tu dar um monrolê. É isso aí, cara. Aí. Isso daqui tá... Prende ele, tem que prender ele. O que eu mais gostei foi o penteado dele. Ele tá muito estiloso. Tá muito estiloso. Pera, pera, pera aí, galera. Esse vídeo tá ficando muito longo. Então, nós vamos fazer a parte 2. Batam a meta de 90 mil likes, que o vídeo vai sair na quarta-feira. Quanto mais rápido vocês baterem a meta, mais rápido a gente posta. É isso aí. Batam a meta e se inscreve no canal pra não perder nada. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.